Que legal, mas eu tô indignada porque eu não fui, não sei. E ainda não sabia que isso é alguma coisa praticamente normal no Brasil, né? Pelo que eu entendi. Parece nem sair da Rússia. Então se vocês planejando se mudar pra um novo lugar, não comete esses erros. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estudo português. E hoje o assunto do vídeo é sério. Eu já estou morando no Brasil, há mais do que 5 anos na verdade. E claro que olhando pra trás, tem algumas coisas que eu entendo que... Várias coisas eu poderia fazer diferente e minha adaptação no Brasil seria muito mais fácil. Criei problemas pra mim mesma, enfim. E agora eu vou compartilhar com vocês tudo, vai ser muito interessante. Por isso eu tenho certeza absoluta que você já pode deixar like pra esse vídeo. Uma coisa básica e de graça que ajuda extremamente para o canal. Juro por Deus, eu já estou cansada dessa placa, por favor. Vamos chegar para um milhão e trocar ela para outra dourada, né? Então se inscreve no canal e vamos que vamos. Primeiramente, o erro drástico foi estudar português brasileiro como uma pessoa que nunca foi para o Brasil. Como foi? Quando eu comecei a me preparar para mudar para o Brasil da Rússia, eu comecei a procurar alguns cursos de português brasileiro urgente na Rússia. Achei os cursos e tirei alguns meses das aulas do português brasileiro. E nem não passou na minha cabeça que alguma coisa pode dar errada. Espero que o meu professor não está assistindo esse vídeo. Não que ele é um professor ruim. É uma coisa super normal na Rússia estudar alemão como alguém que nunca foi para a Alemanha. Ou estudar francês como alguém que nunca foi para a França. Agora, um tempo depois, eu entendo que essa regra não funciona com o Brasil. Não funciona com o português brasileiro. A língua portuguesa brasileira, ela é tão rica, ela é tão viva, que as novas palavras e as novas expressões, gírias, nascem e aparecem, gente, praticamente todo mês. Cada mês tem algum meme ou alguma música nova. E dessa música tem alguma expressão que vira a frase que todo mundo usa. E se você não mora no Brasil, ou você não está muito ligado com a cultura brasileira atual, acaba sendo difícil. Ainda mais difícil que foi um português muito oficial. Dos livros. Só para você se entender, eu tive um treino de uma conversa básica na padaria. Uma tarefa no livro. E essa tarefa dizia que quando eu vou no Brasil para uma padaria, os vendedores vão falar para mim. Boa tarde, moça. Como posso ajudá-la? Para isso, eu era preparada. Mas quando eu cheguei no Brasil, a realidade era diferente. Pois não? Quê? Essa expressão eu não estava estudando, não sabia que existe. Eu praticamente entrei num branco. Pode ser eu tive aulas de português do século XVIII. Não sei, mas acho que vocês entenderam. Segundo erro que eu cometi no Brasil é estudar o português brasileiro com professor ou com livros, sem assistir coisas da vida real. O conteúdo que os brasileiros assistem. Gente, a vida seria muito mais fácil. Por que eu não abri YouTube e não procurei algumas coisas do Brasil? A questão é que quando eu morava na Rússia, antes de me mudar para o Brasil, eu não sabia ainda que os verdadeiros donos do YouTube, na verdade, os brasileiros, e que existe umas toneladas de conteúdo exclusivamente do Brasil, nem passou na minha cabeça. Ou novelas brasileiras. Não sei, eu deveria assistir um conteúdo tipo novelas brasileiras. O brasileiro já nasce criador de conteúdo. O conteúdo em português brasileiro tem no internet uma quantidade imensa. E agora eu só estou me perguntando por que eu não assisti tudo isso. Obviamente, era um erro que eu poderia fazer diferente. Erro número três é morar em São Paulo por tanto tempo. Agora os paulistanos vão dar dislike para esse vídeo, né? Não tem graça, cara. Não quis dizer nada sobre a cidade em si. É mais sobre se eu já sabia que eu tenho tanto interesse pelo Brasil, queria descobrir diferentes regiões. Por que eu não experimentei morar em alguma estação no Nordeste? Tirar um tempo no Norte? Eu trabalhava no computador, criando vídeos, trabalhando com conteúdo, editando as coisas. Poderia ir para morar para alguma outra região para conhecer o melhor o Brasil. Mas o Brasil antes, com todo o respeito e todo o meu amor para o São Paulo. Mas mesmo assim, eu me sinto bastante uma gringa paulistana. E quando as pessoas me perguntam, da onde você é? Eu automaticamente sempre respondo, de São Paulo. E a cara deles fica meio que... Oxi, oxi, oxi! Porque para mim, eu já estou super brasileira. Eu só estou super paulistana, mano. Viu, meu? Número 4. Foi um erro não estudar sobre o Brasil em geral. Imagina, eu cheguei de avião para o Brasil. Saí do avião e nem sei o que é um CPF. Boleto? Pamonha? São João parcelas? Comida por quilo? Todo dia era uma novidade. E agora imaginam, migração para um novo país é muita coisa. Todos os dias você vai enfrentar os perrengues, você vai se adaptar, precisa aprender a língua. E em cima disso, eu não sabia coisas tão básicas que para você está super normal. Gringo, não entende o que é boleto. Para mim, era uma tarefa super difícil. Eu duvido que ainda entenda certo o que é esse PF na verdade. É uma coisa que toda pessoa que trabalha na caixa, em qualquer supermercado, quer saber. Qualquer outro assunto da vida é a mesma coisa. Como funciona ir de um estado para outro? Estou com vergonha de falar várias dessas coisas, mas foi assim. Minha mudança foi muito caótica. Eu só pensei no oceano e nas praias e cometi esse erro. É verdade. E as chuvas brasileiras. Eu já sabia sobre chuvas nos climas tropicais. Sim, é claro. A gente estuda isso nas escolas. Mas é uma coisa. Ler isso nos livros é absolutamente outra coisa. Ver isso ao vivo. Na vida real. Primeira vez na minha vida, eu peguei uma chuva torrencial. Eu aprendi essa palavra 10 minutos atrás. E no Brasil já, quando eu morava em São Paulo. Gente do céu, é um fenômeno da natureza absolutamente louco. Eu estava no semáforo esperando o semáforo virar verde e abrir. De boa, assim, esperando. Como de repente, alguém abriu a torneira. Como assim? Nos diferentes tipos de clima. Por exemplo, o clima médio na Rússia. Lá, a chuva vai te avisando meia hora, vinte minutos ou menos, como antecedência. Vai começar um pim, pim, super, super, super devagar. Vocês entendem, né? Eu nunca tive essa experiência na vida antes. Nunca fiquei molhada na chuva. Vocês até tem expressão em português. Banho de chuva. Eu lembro que eu ouvi essa expressão. Pensei, pra que é que ela existe? Será que as pessoas realmente tomam banho de chuva? Sim, toma, mas eu também já tomei. Algumas vezes. Aquela sensação de roupa molhada grudando no seu corpo. Vocês não gostam? Ah, eu também não. Aí foi uma salvação às roupas da Insider com um tecido especial que se chama Future Form. Já ouviu falar? Gente, é ideal se proteger dos imprevistos como uma chuva inesperada ou se alguém derrubou algum líquido em você. Você fica sem manchas ou sem malhar o corpo. Esse tecido especial também é respirável, flexível e anti-odor. Com Future Form fica mais difícil se sujar e não precisa passar. Talvez vocês já sabem sobre os tecidos impermeáveis, né? Mas isso é outra coisa. Tecidos impermeáveis bloqueiam totalmente a água e não permitem que a pele respire, dando aquela sensação de suor acumulado e um peso desagradável. Não é uma coisa confortável para o dia a dia. Então o Insider oferece uma alternativa maravilhosa. Dá uma olhada nos modelos como camisa ou calça Future Form, saia mini e midi coyota ou shorts coyota. Como tecido Future Form do Insider, você está preparado para enfrentar qualquer imprevisto do dia a dia sem perder o estilo. Segue o link no descrição para escolher sua peça do Insider perfeita. Especialmente porque agora é um momento maravilhoso para aproveitar a semana do cliente. Somando o meu cupom especial Olga15 como os descontos do site, você pode obter até 30% de desconto e mais frete grátis. Olhando na janela, quero dizer que a chuva tropical não está perdendo tempo e você também não perde o tempo. Faça suas compras do Insider. Outro erro que eu cometi morando no Brasil é morar no centro da cidade porque é centro. Deixa eu te explicar. Em São Paulo, cinco anos, eu morei mesmo no centro da cidade. Uhul! Sucesso! Porque eu usei a lógica russa. Morar no centro é coisa mais convivente, legal, confortável, prática e até chique, depende da cidade. Na Rússia, quanto mais perto para o centro, é muito mais seguro. Não quis dizer que no interior é perigoso, mas se existem alguns bairros na Rússia onde alguma coisa pode acontecer com você, na noite, em alguma rua escura, isso vai ser super longe do centro. Isso vai ser praticamente na fronteira da cidade. E eu fui para o Brasil com essa mesma lógica. Eu pensei que quanto mais no centro, mais seguro. Eu não sabia que é pelo contrário em São Paulo. No centro tem algumas ruas que é melhor andar sozinha, não ir. Mas eu amava morar no centro de São Paulo. Tanta coisa acontece lá, tanta coisa perto legal. Mas, no mesmo tempo, isso me deixava limitada bastante nas várias diferentes outras coisas. Por exemplo, sair da cidade ou ir para o interior da cidade ou viajar era muito mais difícil porque só sair do centro de São Paulo para alguma rodovia já era uma viagem completa. Agora, as pessoas me falam bastante que isso é uma característica muito comum na toda a América do Sul que os bairros mais legais, aconchegantes como árvores, parques, natureza e tal geralmente não ficam no centro. E para um gringo definitivamente não faz sentido se mudar para o Brasil para um país com natureza tão deslubrante, tão maravilhosa, tão especial e morar no centro da cidade vendo o prédio e o prédio e outro prédio da sua janela. Parece nem sair da Rússia. Outro erro, acho que vocês vão rir e falar que eu sou muita russa, né? Mas vou cantar mesmo assim eu já aceito zoeira. O erro foi não sair com colegas de trabalho porque eu achava isso estranho. Como assim? Estou entendendo nada. Deixa eu te explicar. Por um período eu trabalhei no escritório do Brasil com colegas praticamente brasileiras. Não, tive também os gringos mas tipo 90% das pessoas na empresa eram brasileiros e toda sexta eles saíram depois de trabalho pra algum boteco pra tomar cervejinha ou até pra karaokê. Qualquer rolê. E não só na sexta, durante semana às vezes também. Bora pro boteco depois de trabalho? Vamos, topo, topo, topo que não. Gente, eu estranhava isso muito. Isso não é muito comum na Rússia. colegas é tipo colegas e os russos mantenham essa subordinação relacionamentos mais sérios, mais oficiais, mais rígidos com as pessoas com quem eles trabalham. Diferente do Brasil, eu já entendi. E primeiro meia ano, acho que mais ou menos eu sempre estranhava que eles saem todos juntos e ainda me chamam e eu trabalho aqui só faz uma semana e eles já me chamam pra sair com eles. Como que a gente vai trabalhar depois? Tem que trabalhar com cara séria e com todas as intenções sérias. Eu era muita russa, né? Depois de um tempo eu decidi sair uma vez, segunda vez e depois quando eu já deixei esse trabalho porque não tive tempo e me dediquei completamente pro canal, eu senti saudades daqueles sextou juntos com essa galera, com karaokê, louco, absolutamente maluco que a gente tava fazendo, os jogos, conversas, piadas, gente, por que eu não saía com eles mais vezes? Engraçado que naquele tempo eu só cheguei no Brasil e ainda não sabia que isso é alguma coisa praticamente normal no Brasil, né? Pelo que eu entendi. Eu pensei que especificamente essas pessoas são muito loucos, rolezeiros, querem sair na cesta depois de trabalho tomar uma cervejinha, que é isso? Quem faz essas coisas? Era muita russa, né? Com certeza. Outro erro foi correr de um trabalho pra outro trabalho sem tirar uma pausa para entender onde eu estou. Minha situação financeira era muito instável e eu tive muita medo que será que eu vou conseguir emprego? Não vou conseguir? O que eu vou fazer? Quero ficar mais? Como eu vou me sustentar? e por isso quando o meu primeiro trabalho no Brasil acabou, menos do que uma semana eu já fui pra próxima. Agora eu entendo que eu precisava tirar ao menos duas semanas de pausa para sair pra conhecer cidade, para sair pra comer na rua na feira, pra praticar português, pra falar mais, porque o trabalho era em inglês e por isso o meu português atrasou muita. Eu demorei bastante para descobrir várias coisas sobre o Brasil. Por isso eu acho que eu pravei a minha primeira feijoada quase um ano depois do que eu me mudei para o Brasil. Porra, tudo isso? O Brasil é um país muito interessante, exótico, diferente e todas as coisas para aprender, entender, praticar a língua, tudo precisa tempo. Eu definitivamente deveria me dedicar mais para o país. Assim eu poderia entender mais rápido que talvez eu vou ficar e preciso aprender a língua. Outro grande erro era não postar todo o conteúdo que eu estava fazendo desde o início porque eu estava pensando que ele não está perfeito o suficiente para ser postado. Sabe aquela história quando você vai para um lugar fantástico, você tira várias fotos, várias, aí depois você olha e pensa não, acho que não deu, não vou bastar. Aconteceu comigo. Gente, às vezes eu olho o meu celular ou memória do computador e tem tantos vídeos e fotos das coisas de todos esses cinco anos que eu nunca postei nem no canal nem para o meu Instagram. Se você também tem problemas com esse profissionalismo, deixa isso, vamos deixar isso juntos na verdade. É um profissionalismo tóxico porque na verdade tudo o que você faz é legal. é difícil de acreditar, mas eu ainda tenho vídeo da Rússia do ano 2021 quando eu fui para lá que eu gravei nas ruas entrevistando os russos perguntando algumas perguntas sobre o Brasil. Eu postei esse vídeo no YouTube? Não. Mas eu devo fazer isso? Me dá apoio, por favor, nos comentários. Você sabe o que fazer? Escreve nos comentários que era o vídeo da Rússia que os russos falam sobre o Brasil e se você ainda não segue-me no Instagram também e acho que eu não estou sozinha que está perdendo um conteúdo bom, né? Com certeza entre vocês ainda tem alguém que não me segue no Instagram? Nossa Senhora, como assim? Procura Olga do Brasil nas outras redes sociais porque agora eu estou fazendo vários conteúdos curtos para melhorar o seu dia a dia então vamos encontrar lá também. Todos os links estão na descrição do vídeo e o último erro na verdade pior de todos o último é pior de todos juro por Deus o erro é nunca ter vindo antes para o Brasil é só isso gente do céu agora tenho vários amigos brasileiros que me falam que o Copa no Brasil foi tão legal você deveria visitar Jogos Olímpicos quando eles passaram no Brasil foi maravilhoso que legal mas eu estou indignada porque eu não fui não sei com toda certeza eu deveria visitar o Brasil muito mais antes eu me sinto muito ligada com esse país eu encontrei aqui várias coisas que combinam comigo perfeitamente e eu não tenho dúvida que se eu chegasse antes eu iria antes descobrir o meu lado brasileiro e me sentir mais orgânica com mim mesma porque eu acho que vocês já sabem que várias coisas que eu não fazia na Rússia porque não combina com sociedade não combina com o país eu faço agora aqui no Brasil e tenho o maior prazer do mundo porque é muito legal muito legal soltar o seu lado que você estava segurando antigamente porque você nem sabia que sim você pode fazer assim sim isso é normal sem falar sobre todas as maravilhas lugares absolutamente fantásticos que eu encontrei aqui no Brasil e já poderia encontrar faz tempo e sem falar sobre português porque sem dúvida nenhuma se eu iria visitar o Brasil só como turista antes eu com certeza já iria me apaixonar com português você já queria aprender ainda antes você já iria falar antes já o meu canal existisse muito tempo atrás com certeza mas como diz o poeta melhor tarde do que nunca meu bem agradeço vocês por estar comigo minha gente se inscreve no canal a gente precisa essa placa dourada virar ela dourada segue o link na descrição para fazer compras do Insider e até o próximo vídeo beijo no coração tchau tchau brasileiros